RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os dentes e a importância do processo de escovar os dentes e a sua higienização. Mas antes de a gente falar sobre isso, é importante a gente conhecer um pouco sobre os dentes e a função deles. Os dentes possuem uma importância muito grande no processo de alimentação. Afinal, é com os dentes que cortamos, prendemos e trituramos os alimentos que vamos comer. Um ser humano adulto costuma ter 32 dentes no total. Mas antes de ter esses dentes permanentes, em sua infância ele tem os chamados dentes de leite, que são os primeiros dentes que nascem em nossas bocas ainda quando somos bem pequenininhos. Afinal, é aproximadamente a partir do sexto mês de vida que começam a surgir os primeiros dentes. Aí, até os dois anos de idade, nascem todos os dentes de leite, que são 20 dentes no total. Ah, os dentes de leite são temporários e eles começam a cair por volta dos seis anos de idade. A partir daí, os dentes de leite são substituídos pelos 32 dentes permanentes. Os dentes permanentes não nascem todos de uma vez. Esse processo costuma ocorrer até o início da adolescência. Então, se nesse momento os seus dentes estão caindo e nascendo novos dentes, não se preocupe, isso é normal. Mas se isso ainda não começou a acontecer, não se preocupe também, porque logo logo você vai estar com todos os seus 32 dentes permanentes. Uma coisa bem legal é que cada um desses 32 dentes tem objetivos e funções específicas, e que tem a ver com o processo de mastigação dos alimentos. Afinal, como eu já falei com você, os dentes têm uma importância muito grande no processo de alimentação. Em relação aos 32 dentes permanentes, 16 dentes estão na parte superior e 16 estão na parte inferior da boca. Dentre esses 16 dentes que formam o que chamamos de arco dental, quatro deles são localizados na parte da frente, dois do lado esquerdo e dois do lado direito, e que servem para cortar os alimentos. Inclusive, esses dentes são chamados de incisivos. Também tem dois dentes chamados caninos, um de cada lado, que são as nossas presas naturais e que servem para perfurar os alimentos. Ainda tem quatro dentes chamados pré-molares, dois de cada lado, e que servem para triturar os alimentos. Por último, temos os seis molares, três de cada lado, que são dentes que também trituram os alimentos. Há uma coisa interessante sobre esse grupo de dentes, é que o último dente de cada lado, chamado inclusive de dente siso, pode acabar não nascendo ou nascendo de forma irregular e atrapalhar os demais dentes. É por isso que muitas pessoas preferem remover os dentes do siso quando eles estão prestes a nascer. Agora, uma coisa que é muito importante sobre os dentes é que, conforme você já viu, eles são muito importantes para que a gente faça uma alimentação saudável, já que eles ajudam no processo de digestão. Sabendo disso, meu amigo ou minha amiga, é muito importante que eles sejam bem cuidados, estando sempre saudáveis e limpos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Como podemos manter os nossos dentes sempre limpinhos e saudáveis? O ponto mais importante é escovar os dentes e fazer isso todos os dias, pelo menos sempre depois de cada refeição e à noite antes de dormir. Os dentes precisam ser escovados com movimentos suaves, circulares, tanto com a escova na horizontal quanto na vertical. Eu vou te passar aqui um passo a passo de como escovar os dentes corretamente. Primeiro, você deve escovar as superfícies voltadas para a bochecha dos dentes superiores e, depois, dos dentes inferiores. Aí, você escova as superfícies internas dos dentes superiores e, depois, o mesmo processo com os inferiores. Em seguida, você deve escovar as superfícies de mastigação. Ah, por último, não se esqueça de escovar a língua. É muito importante fazer isso para retirar todos os resíduos de alimentos da língua. Não se esqueça de usar a pasta de dentes quando fizer a escovação, mas sempre lembrando que você deve enxaguar diversas vezes a boca para remover qualquer excesso de pasta. Além de escovar bem os dentes, também é importante outros cuidados, como, por exemplo, passar o fio dental para retirar os resíduos que ficam entre os dentes e que não foram retirados com a escovação. Também é importante, periodicamente, ao dentista, porque ele vai fazer uma revisão e uma limpeza a mais completa dos dentes, além de aplicar flúor ou realizar outro procedimento para manter os seus dentes sempre limpinhos e saudáveis. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo aqui neste vídeo, que também tenha compreendido a importância de manter os seus dentes limpos, e que, a partir de hoje, você vai ter um cuidado a mais com os seus dentes. Quero aproveitar o momento aqui para deixar para você um grande abraço e até a próxima!